Eu tô hoje aqui com uma grande empresária, uma querida amiga, que ela vai contar um pouco da sua história pra mim. A Bete Nogueira. E aí, querida? Que alegria te receber na cama. Alegria minha. Será que teu marido não vai ficar com ciúme? Amigo, eu não sei, só vou saber depois que ele vem. Eu adoro quando os maridos ficam com ciúme. Agora eu também fico triste quando o marido diz assim, Não, com o Mariano eu deixo, pode ir. Vai pensando, vai, vai. Não acontece isso não. Eu fico encalado, você já me diz o que ele diz, não confio no Mariano não. Mas você sabe que eu lhe tenho como uma querida amiga, uma irmã de verdade. Você é muito querida. Bete, conta a tua história. Tu veio da Paraíba pra cá, você é uma paraibana arretada, mas piauiense de coração e passou a amar esse estado e ama o Piauí. A gente sente como tu vibra por esse estado e o que tu faz como empresária por esse estado. Com certeza. Eu amo muito e fui gratificada com o título de cidadã teresilense. Ai, que legal. Muito justo. Então, agora eu tenho dois registros. Eu sou paraibana arretada. Arretada. Amiga da Elba Ramalho. Amiguíssima. A gente foi, a gente éramos vizinhas. Vizinha. Pois é. Nós éramos vizinhas lá em Campina Grande. E ela toda a vida cantou na calçada ali? Sempre. Assim, eu vi o início realmente da Elba. O início do Gonzaguinha. Era uma turma bem legal. E eu vou contar uma história aqui que eu sei. A Bete foi noiva do irmão da... não foi? Não, eu não cheguei a ser doida. Fui doida, mas namorou. Namorou. Namorou com o irmão. Quase que era cunhada da Elba. É, com o irmão da Elba. Agora conta para mim, voltando a falar de Teresina. É, Teresina, eu vim a Teresina conhecer por intermédio de uma colega que estudava comigo. Sim. Lá em Campina Grande. Quando cheguei aqui, quem eu vi, quem eu conheci... Maridão. Pronto. E aí, eu não voltei mais. Se conheceram em um restaurante, foi? Um restaurante. Viu como eu sei da história? É, na época era a Maria Fulô. Vira Piauí, esse é bicho danado. Pegou a Paraibana e puxou e trouxeram ela para cá. E nisso, está com 36 anos que eu moro aqui. Com muito amor, muito carinho. Você é muito querida. Tenho muito carinho por essa terra. É verdade. Muito carinho com o povo que a gente encontra aqui. É verdade. E daí, surgiu minha família. É, você tem três filhos, né? É, tenho três filhas. Uma é a Lusca, que mora em Londres. E a outra é a Lusca, que mora em Florianópolis. E o Marcos, que mora aqui comigo ainda. O Marcos mora aqui ainda. Agora, a Bete, gente, vocês vão lembrar da Bete agora. A Bete é aquela mulher que na época do Abriala... Ai, Abriala, eu amo o Abriala, Bete. Esse ano Deus não quis que eu fizesse o Abriala. Mas não tem nada, não. Paro quando a gente faz. E aí, a Bete é que me faz aquelas fantasias lindas que o povo espera na época do Abriala. Ela faz com tanto carinho, veste os modelos que vão pra lá. Ela cuida do Abriala pra gente. Então, é uma parceira querida, né? Da TV Antena 10, do programa Abriala. E por isso, hoje, você tá aqui. Até pra... Eu tô fazendo uma coisa, Bete, depois do que aconteceu comigo, eu tô fazendo um retorno de ver as pessoas que eu amo e querendo me encontrar, até pra agradecer tudo que vocês já fizeram por mim, né? Nesses anos todos de Piauí e nesse decorrer agora do que aconteceu comigo, esse meu acidente. Agora, eu queria que você falasse pra mim também, agora, de um grupo de amigas que você tem, que são todas empresárias, que uma ajuda a outra e isso tá virando uma associação, tá contagiando a mulherada de Teresina. O que é? Uma trabalha com um setor, tem outro e vocês se reúnem e uma vai ajudar e dar dica pra outra. Boa ideia, sabia? Que legal. E tá sendo um sucesso, né? Um sucesso. Fala pra mim disso. Nosso grupo é o grupo Mulheres de Negócio. Sim. Certo? Somos todas empresárias, tem microempresárias, empresárias individuais e vários tipos de empresas que a gente formou o nosso grupo pra uma usar a empresa da outra. Então, sempre que a gente precisa de um serviço, procura no nosso grupo quem é o fornecedor daquele serviço e sempre encontra. Somos 170 mulheres. Olha que legal. Todas lindas e maravilhosas. Eu tô vendo isso, eu sei. Mulheres maravilhosas de todas. É, muito feliz. Isso é muito legal, Vége. Uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra e todas juntas. Então, a gente sempre se encontra pra palestras, pra network, sempre a gente tá se encontrando. Pelo menos uma vez por mês, sempre tem um grande encontro. E isso, vocês têm uma ajudada a outra. Exatamente. Como você sabe, eu também sou rotariana. Sim, rotariana. O meu ano rotário vai começar agora em julho e as mulheres empreendedoras estão unidas comigo, pra gente fazer uma grande coisa lá na comunidade de São In. Sim. Nós vamos... Nosso grupo vai tornar mulheres lá, mulheres empreendedoras. Empreendedoras. Então, vamos procurar essas mulheres lá na comunidade de São In. e vamos trabalhar com várias parcerias, inclusive do Sebrae também, tá quase... É o que eu digo, cada um fazendo a sua parcela, cada um ajudando, o mundo será diferente, com certeza. A gente não pode esperar só pelo poder público, não. Você aí do outro lado, que é empresária, que é empresário, que tem possibilidade, faz assim como o grupo da Bete. Vão ajudar as comunidades e ajudar essas pessoas. Vão adquirir uma profissão, vão ganhar dinheiro, vão se valorizar, vão se sentir úteis e felizes. Com certeza. Essa é a chave, a felicidade. A felicidade. Eu trabalho muito em prol da felicidade. Agora eu estou com uma colega lançando um grupo, emagrecendo juntas. Sim. Certo? Então, a gente tá tentando todo mundo emagrecer com saúde, com orientação. Bete, adorei estar contigo. Eu te amo, viu? Eu também te amo, Maria. Tudo de bom, meu filho. Hum, adorei estar contigo. Olha aqui o travesseiro. Olha o travesseiro pra você levantar. Obrigada aonde? Obrigada a você. É, olha aqui. Estamos aí. Tem aqui, tem a marca da Antena 10, tem tudo aqui. Uhum. Beleza. Ah, vou embora fazer assim? Esse foi da cama com o Mariano. Tchau, tchau.